Bia! O go e a san, Xangô e a vangá. Salve, Oxalcinais matas, Salve, Nosso Pai e a san. O go e a san, Xangô e a vangá. Salve, Oxalcinais matas, Salve, Nosso Pai e a san. Veja quantas coisas lindas Se escondem nas águas do mar. Onde existem coisas ocultas No reino da minha mãe é manja. O go e a san, Xangô e a vangá. Salve, Oxalcinais matas, Salve, Nosso Pai e a san. O go e a san, Xangô e a vangá. Salve, Oxalcinais matas, Salve, Nosso Pai e a san. O go e a san, Xangô e a san. Mil, Salve, Oxóssi nas matas Salve, Nosso Pai Oxal Ogum, Inhaçã Xandô, Irmã Jó Salve, Oxóssi nas matas Salve, Nosso Pai Oxal Ogum, Inhaçã Salve, Oxóssi nas matas Salve, Nosso Pai Oxal Ogum, Inhaçã Xandô, Irmã Jó Salve, Oxóssi nas matas Salve, Nosso Pai Oxal Ogum, Inhaçã Xandô, Irmã Jó Salve, Oxóssi nas matas Salve, Nosso Pai Oxal